Oi, você tem curiosidade no funcionamento do universo e quer ser um solucionador ideal de problemas modernos? Então a graduação em Física da PUC-Rio é a sua cara e a gente vai te contar porquê. Do pico segundo aos milhões de anos, da nanotecnologia às escalas cósmicas, do frio intergaláxico ao calor extremo do Big Bang. Do micro a macro na Física você estuda as formas de organização da matéria, desde partículas elementares até a formação de galáxias, passando pela computação quântica e pela pesquisa de novos materiais de alta tecnologia e inovação para a indústria. Aqui você ganha uma sólida formação teórica e experimental. Os professores são altamente capacitados e têm muitas parcerias com empresas e institutos de pesquisa nacionais e internacionais, o que te abre portas para uma carreira profissional de sucesso. Na PUC-Rio, teoria e prática estão integradas e muitas aulas que antes aconteciam nos quadros de salas tradicionais agora são direto em laboratórios. As turmas têm acesso a softwares avançados e aprendem com tecnologia de alto nível. Desde os primeiros períodos existe um incentivo à iniciação científica para os alunos participarem de projetos e experimentarem diversas linhas de pesquisa. O caminho natural leva a mestrado e doutorado, onde você aprofunda seu conhecimento com estudo matemático de sistemas complexos. A Física explora as últimas fronteiras da ciência e é mesmo para quem tem paixão em olhar para o que acontece no mundo e entender como ele funciona. Se você quer fazer a diferença nessas descobertas e usar a sua criatividade para desenvolver soluções em diversas áreas, atenda ao chamado. Vem para a PUC-Rio! Vem para a PUC-Rio! E aí